A equipe ligou e me avisou que eu tinha ganhado. É muita emoção, eu não sabia nem o que pensar, né? Só agradecimento, só agradecer. Eu vou pagar as contas, né? Botar a conta em dia, se puder guardar, vou guardar. É isso que eu vou fazer. Estou entregando o meu 21º prêmio para a Tatiana Bittencourt. Venham comprar comigo, na Rio Branco. A emoção foi muito forte, né? Porque eu comprei só de noite, domingo já estava escutando, daí me ligaram, né? Fiquei muito emocionado. Mas veio na melhor hora que eu acho que venho, foi agora. Lagoa Vermelha, no restaurante Hotel Moraes. Venho comprar aqui, que aqui nós temos pé quente. Quem ganhou o prêmio Lagoa Vermelha foi o prêmio máximo, que foi São Paulo. Vindo comprar em Lagoa Vermelha, na região, também ajudam a pai.